Se você deseja localizar uma base de dados no site da biblioteca, basta clicar em Acesse a lista de base de dados disponíveis logo abaixo da caixa de pesquisa do ONES. Ao abrir a janela base de dados, você deve digitar o nome da base desejada na caixa de pesquisa à direita da tela. Identificada a base, clique em Acessar base. Pronto, você já pode realizar sua pesquisa na plataforma selecionada. Para mais informações, entre em contato com a biblioteca central da PUC-RS.